E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Pro Evolution Games. Estamos aqui para continuar a série Modo Carreira Goleirão com o menino Cavuca aqui, por enquanto, na seleção brasileira. É galera, por quê? Porque temos que disputar o jogo aqui em casa contra a Venezuela, valendo pelas eliminatórias da Copa do Mundo 2022. Isso mesmo, 2022, Copa do Mundo lá no Qatar. O Brasil se encontra na terceira colocação aqui do torneio, ou seja, a gente precisa da vitória para não ficar para trás. Está certo que o quinto colocado Paraguai está com a distância considerável, mas a gente não quer nem imaginar a hipótese de ficar para a repescagem. Então vamos ficar ali entre os primeiros. Se possível, em primeiro colocado, não está difícil. Uma vitória nossa ali, tropeço de Argentina e Uruguai, a gente já assume a liderança. Então conto com o apoio de vocês, se inscrevam no canal, quem não for inscrito, ative o sininho para não perder notificações de vídeo e, claro, esmaga o joinha. Arrebenta esse like que ajuda de montão e, se puder, compartilha com os amigos aí. Vamos trazer mais gente para esse modo carreira, para o nosso canal, para a nossa família. Galera, vamos lá. Lendoro, 4 minutos, tempo bom, início às 19h45. Vamos jogar em casa o goleiro Cavuca de titular na seleção brasileira. Olha o Brasil, chegando com o Arthur. Vai fazer o quê? Gingo, passou, belo drible. Se livrou bem da marcação, tocou de volta, Arthur. Tem a chance do chute, não chuta o animal. Gingo, vai fazer o quê? Perdei a bola. Olha lá. Quase, velho. Olha o Brasil, Neymar Júnior. Tocou ali no meio, tocou errado, né? Era para ter tocado lá na frente. Ele tocou, atrasando o jogo do Brasil. Olha a troca de passos, vem chegando. Vai tentar tocar ali no frente. Boa bola. Gabriel Jesus. Chute fraco. Mascado na mão do Farinhas. Lá vem o Brasil. Boa troca de passos. Tocou no meio, Arthur. Chuta, meu filho. Chuta. Ah, velho. Os caras não chutam para o gol, mano. Agora sim. Em cima do Felmaior. Sobrou com o Brasil ainda. Neymar. Arthur. Boa bola. E agora? Vai fazer o quê? Ficar tocando para lá e para cá. Fabinho. Boa bola aqui em cima. Alex Telles. Vai vir cruzamento. Esperou. Ganha o escanteio. Pressão brasileira. Quem sabe na bola parada. Cruzamento. Tira o goleiro. Olha a bola. Trocada. Goleiro Cavuca. Que troca de passos maravilhosa. Pediu para ele. Vai tocar. No meio. Para quem? Em cima da zaga. Boa bola. Chegou. Pedi o olho no meio. Para ele. Hora do corte. Vai terminar o primeiro tempo. Fim de papo na primeira etapa. O goleiro Cavuca subiu no finalzinho do primeiro tempo para tentar uma pressão. Quase deu certo. Olha o goleiro Cavuca. Limpou. Pou a bola. Chegou. Pediu de novo. É para ele. Cruzamento lá na ponta. Pedimento. Pou a bola. Pediu. Para ele. Olha o goleiro Cavuca. Chegou na ponta. Vai vir cruzamento lá para o meio. E o tola. Gool do Brasil. Roberto Firmino. Liga-feira. A assistência do goleiro Cavuca. Olha lá. Cruzamento para o meio da área. Ficou fácil para ele. No meio do zagueiro. Tirando do goleiro Roberto Firmino. Alô torcida do Flamengo. Olha o goleiro Cavuca. Que bolão. Que bolão. Olha o chance do segundo. Defesa do goleiro Farinhas. Que jogadaça do goleiro Cavuca. Tudo tocando de primeira. Quase o segundo gol do Firmino. Escantei para o Brasil. 87 minutos. 42 minutos do segundo tempo. De cabeça tira. Lá vem a Venezuela. Último lance da partida. Fica com ela. Fim de papo. O Brasil consegue uma vitória suada. No sufoco 1 a 0. Mas está valendo os 3 pontos. Aí o Tite. Com a ajuda do goleirão Cavuca. Está em nota 7,5. 3 passos importantes ali. 1 assistência. A gente como goleiro. Não precisamos ter trabalho. Nenhuma vez sequer. Fazer o treino do goleirão Cavuca. CDCD. Agora o próximo jogo é de visitante. Contra o Brighton. Valendo pela quinta rodada. Para a gente. Da Premier League. Vamos lá. A gente precisa vencer. Uma vitória. E nos colocaria lá no grupo. Dos 10 primeiros colocados. Vamos lá. Lendário 4 minutos. Está fechado. Nessas 16 horas. The Amex Stadium. A casa do Brighton. Vamos lá. Jogo importante para a gente. Está aí no detalhe para vocês. The Amex Stadium. A casa do Brighton. Jogo importante para a gente. No campeonato inglês. A Premier League. Vamos lá. Temos que vencer. É um estádio bonito, galera. Um estádio pequenininho. Mas aconchegante. Olha. Uma boa estrutura. Está aí as feras do Tottenham. E o goleiro Cavuco Samurai. Lá de Londres. É Londres, né? Tottenham fica em Londres. Quase que eu falo de Liverpool. Aí não. Começa o primeiro tempo. Lá vai o goleiro Cavuco. Pediu. É para ele. Chegou. Com chance real de gol. A batida. A defesa do goleiro Ryan. Eu achei que ele ia pular para o outro canto. Olha lá. Me preparei e debati do mesmo lado. Não consegui enganar ele, não. Escanteio para o Brighton. Olha a cobrança. De cabeça. Tira. A sobra é de quem deles? A sobra é nossa. Boa. Dele Alli. Tocou bem. Olha o Kane. Tira para a lateral o Gumayo. Olha a cobrança de lateral. Dele Alli. Tira. Olha lá. Vem chegando o Tottenham. Kane. Gira e bate, Kane. Gira. Você tem qualidade para isso, meu irmão. Olha a chegada. Indombele. Vai fazer o quê? Toca aqui em cima. Son. Nossa, a bola bateu nele. Olha o Kane. Protegeu. Fica para o goleiro Ryan. Olha o Dyer. Opa. Conseguiu. Indombele. Olha o chute. Nas mãos do goleiro Ryan. No momento que está mostrando ali que em quatro partidas disputadas, a gente só fez um gol. O pior ataque da Premier League até agora, galera. Boa bola. Olha o goleiro com a boca. A boca frontal. É para a fazenda lá. Gol do Tottenham. Desencanta pela torcida inglesa. Pelo time inglês. Primeiro gol da carreira do Cabuca na equipe do Tottenham. Que boa chegada do goleiro Cavuco. Chute fraquinho. Mas o suficiente de canhota para mandar para o fundo do gol. Olha lá. Pega, goleiro, que eu quero ver. Rasterinha. Foi morrer no fundo do gol do Brighton. Cavuco a salva. Pochettino vai à loucura. Lá vai o Dele Alli. Tocou. Harry Kane. Sobrou com ele ainda. Se tocar lá no meio, pode dar bola perigosa. Olha o Dele Alli. Chegou. Mael. Cruza, meu filho. Cruza. Tira o goleiro. O rebote é de quem? Lá vem a equipe do Brighton. Zielinski. Cruzamento. Goleiro Cavuco. Sai nela. Sai que é tua. Samurai. Boa bola. Isso. Olha lá. Saindo a tabelinha. O goleiro Cavuco. Está impossível. Já passou. Vai ver o cruzamento lá no meio. Está lá. Gol. No Tate. Saigankov. Ucraniano fazendo o gol lá no meio. Bargando de atacante, velho. E o goleiro Cavuco pagando de ponta esquerda. Olha o passe dele lá no meio. 2 a 0. Tate. Um gol e uma assistência ao mínimo. Está demais. Está impossível Cavuco. Lá vem a equipe. Olha o rebite. Tem o Renato Augusto. Rebite. Tem alguns bons jogadores aí. O Malho. Fim de papo na primeira etapa. O Cavuco destruiu no primeiro tempo. 2 a 0 para o Tottenham. Olha a torcida do Tottenham visitante. Fazendo a festa, galera. Deleare. Tocou bem. Olha o Cavuco. Tacando de doido. Hum. Harry Kane. Lá vem o Brighton. Trocando. Bola ali. Cruzou no meio da área. O chute. Sobrou com quem? Sai. Caramba, velho. Me atrapalhando. Está louco. Lá vem de novo o Brighton. Vai lutar. Vem com a chute. Chute. Defesa do goleiro Cavuco. Tira essa bola daí. Olha o Brighton chegando de novo. Está querendo aprontar. Chegou. Vai vir para o chute. Limpou bem. Vem agora para o chute. Essa aqui é tua, goleiro. Boa bola. Já limpou. Tocou. Harry Kane. Pediu aqui atrás. O goleiro Cavuco. O chute do rebote. Furou. O Deleale fura a bola. Fugou a bola, Deleale. Olha o goleiro Cavuco lá no meio. Vem a chance do chute. Bateu cruzado. Bateu em cima do goleiro Ryan. Fim de papo. O Tottenham vence por 2 a 0. Tinha o pior ataque do campeonato. Faz dois gols agora. Já não sei se não é mais ou se continua sendo. Mas a gente consegue vencer fora de casa por 2 a 0. Jogando bem. Aí, 8,3. Goleiro Cavuco. Duas bolas agarradas. Um espalmado. Um cruzamento cortado. E uma bola afastada. E, claro, dois passos importantes. Uma assistência. E um gol. Mais um treino do goleiro Cavuco. Foi péssimo agora. Tá aí, galera. No próximo episódio tem jogo ali valendo pela UEFA Europa League. Vamos jogar contra o Krajowa. Não sei nem da onde que é esse time. Mas a gente vai jogar contra ele. Então vocês não podem perder, galera. Se inscreva no canal. Quem não for inscrito. Ative o sininho. Para não perder notificações de vídeo. E, claro, esmarga o joinha. E, de repente, se like. Porque só assim o YouTube vai entender que vocês curtem mesmo os vídeos do canal. E ele vai sempre estar mandando notificações para vocês. Beleza? Não deixe de acompanhar no próximo episódio. Estreia do Tottenham e do Galerão Cavuco. Canal UEFA Europa League. Nessa temporada. Beleza? Forte abraço. É nóis. Valeu. E fui.